Manuala no som, sem essa de rebolar Passeando de moto nas ruas da cidade Visão triste, horrível, cruel, realidade Descobri que o imperador era a desorganização Que baldeava a cidade e mexia com a nação Pra bandidagem política aquilo nem se fala Burguesia capitalista, não tem vergonha na cara Chegando na José de Alencar, eu estou olhando Menores abandonados com o saco mecando Queimando os neurônios, colando o pulmão Os 5, 7 no bobo futuro sempre ladrão A máfia de mirim que rouba no centro Imaginal infantil, não tenho bem por dentro E eu aqui na moto só posso lamentar Com coração partido, vontade de chorar Eu vou sair daqui, está muito embaçado Mas continuo, o rap é claro, não me calo Na praça da estação, foi um pouquinho diferente No acaiaca mal, ladrões parecem Gente com todo esse horror, eu dei mais um balão Estacionando o passeio porque é só impregnação Putas travesti, muita vagabunda Menores vendem o corpo ali na cara dura E eu já sei qual é a desculpa política É tirar os menores das ruas, mas eles não tiram Desapilei de uma vez, fui pra beira Mas mudou só o cenário, o resto não vai mudar É sempre a mesma coisa, é tudo igual Dando o brancão epilético, o mirim passa mal Eu ali observando o presente destruidor E o mirim no chão, sentindo muita dor Pra eles não existe Jesus, é só o cão que manda No dia a dia de sua vida, é menos um que ganha A companhia é séria, mano, bote fé Diga com quem tu andas que eu direi quem tu é Isso é a maior verdade Na profundidade você vai ter que saber O que é a verdadeira amizade E não ficar se matando com um saco mecando Ficar morto de lombrado, depois sair roubando Na intenção de ajudar a quem precisa Crianças abandonadas, meninos e meninas Peguei minha moto e saí voado Com aquilo na cabeça Tava injuriado do centro da cidade Para a periferia Feiticeira ali, fazendo feitiçaria Mexer no que tá quieto, eu acho isso errado Ajude um ser vivo, menor abandonado Vejo um moleque de barriga grande Se matando na cola, vendendo bala para traficante Quero um futuro melhor para você, irmão Se continuar nessa vida, seu futuro é caixão Na moto mais uma vez, eu saí dali Aqui só tem suicida, aqui mundo infeliz A química do ódio também faz a sua parte Destrói amigos, gera inimizade E ainda vem as gangues para agravar os problemas A consequência é morte, só gera violência Presa, dupla, acusada na morte de um menor Caiu atrás das grades lá no inferno e PPO Assalta a residência, assusta os moradores Saiu no diário do dia para os leitores Muita gente assassinada, bala perdida Com um teco na cabeça, um pirado tirou uma vida Que maluco é esse que sai matando Matou um moleque de 10 anos e sua mãe chorando Vamos recuperar o tempo perdido Só tem tristeza, um favelado chora Porque não tem nada na mesa O Ceará serveria de exemplo para o Brasil Gerando eventos, educação, a cultura infantil Mas eles não tão nem vendo, só querem o dinheiro Aumenta os impostos, consumidor é desespero Bandidade, corrupta, miosa, mais uma vez Menores vão roubar a mesma pessoa Já virou freguês, se existisse responsabilidade Na mão dos poderosos, máquina do sistema Governo é fraude e orgulhosos Executou uma filha, feriu esposo e filho Com vários golpes de foice, depois rolou suicídio Adiantando a coca grátis, uma bala de maconha Traficante faz promoção tremendo sem vergonha Pistoleiro homicida, bando de vagabundo Almas marcadas pelo mal e no teisimundo E eu nem sei se minha moto já foi roubada Pela quadrilha perversa, pela galera malvada Eu tô passando em frente do colégio e vejo o sinal do recreio Mano, tô lhe falando, foi ruim esse passeio Pode crer, vamos lá, o Ceará mudar Gerando bons exemplos e o problema é evitar Se você escolheu errado, eu não tô contigo Se eu escolher essa ideia, eu sou um cara fodido Faça igual meu mano, que é do movimento Seja um cara decente, tenho bem por dentro Anderson, meu nome mano, ala intimidade Pode crer, se me considera, façamos amizade Problema na sociedade, é o rap que eu mando A sua mente quando me escuta tá se alimentando Fui, valeu, vou chegar na minha quebra Gasolina nas últimas, tá só na reserva Combustivo caro, isso é absurdo Autoridade desligada, no jogo corrupto Um dia em tent습니까? E aí Oромque Cansado de fumar, cigarro mesclado O pulmão tá só os tiros da fumaça do trago Eu vejo os meus irmãos se acabando em vão Só por causar do gosto, da parada né não? Kit muito caro, não caio no embalo Caminho errado, até também cigarro 100% depressão, faz mal pro coração Ataque cardíaco, ênfisema no pulmão Todos tremendo, no sangue veneno De cabeça baixa, estilo tô nem vendo Com o bolso vazio e querendo mais Fuma 3, 5, 10 e não fica na paz Pensa que tá todo mundo olhando pra ele Fica arrependido, mas não largado Vício na fase do sapo Sapão cai na banca, preso ou largado Não tem mais responsa, personalizado Lá se vai o noiado, doido pra fumar Aquele mestrado, empenha qualquer coisa Até a camisa na hora tá nem vendo Depois é que se liga, sapato, chinela Relógio, cordão, DVD, celular E televisão, tudo vira fumaça E fica noiado, as vezes vai de novo Esse bicho é doido, quer chegar onde? Vai morrer pra longe, convite vai com outro Agora dois loucos, vão curtir na lata Ou coisa sem graça, curtindo se afundando Obrigado! 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 Obrigado!